Música Elidete teve a pequena Isabela com 7 meses de gestação. Ela teve pressão alta e passou por uma cesariana de emergência no dia 3 de novembro. Hoje eu vejo ela bem melhor, já está ganhando peso aqui, já foi transferida para cá para o método canguru. Então assim, hoje eu já consigo ver uma obra, uma anjo de Deus na vida dela. Depois de uma fase delicada na UTI, agora a pequena experimenta o método canguru, onde as mamães enrolam os bebês em uma faixa junto ao corpo. A proximidade, a troca de calor e afeto entre mãe e bebê influencia até nos índices de mortalidade de bebês prematuros. O bebê que vai para a UTI não é separado, mas da mãe. Então a mãe é permitida e o pai é permitido a presença a qualquer momento. Desde a UTI e na U5 a mãe reinterna junto com o bebê. E o processo da terceira etapa também, o pai participa de todo o processo para dar essa vinculação para esse bebê. O método já bastante comum nas maternidades agora deve ser usado em todas as unidades de saúde. Para isso, a Suzana começou a capacitar tutores que possam disseminar o conhecimento aos colegas sobre o método canguru. Um reforço para os atendimentos nas unidades básicas de saúde com acompanhamento adequado para os bebês. Nós temos bastante dificuldade com os bebês prematuros, porque apesar de o hospital continuar mantendo o atendimento, essas mães nem sempre conseguem trazê-los até aqui. Elas moram distantes, elas moram em municípios longe da capital, elas vieram para cá só para ter o seu bebê. E precisam continuar esses acompanhamentos. Então o importante é que seja feito por um pessoal qualificado. Legenda Adriana Zanotto